Eu vejo que o torcedor vê o jogador como que tem que ser uma máquina e que o torcedor pode fazer qualquer porra com o jogador. Pode cobrar, pode xingar, xingar qualquer um, pode ir na rua e bater na cara dele, como está acontecendo. Então acho que, porra, você pode fazer um esporte, é tratado pior que um político que rouba, que está roubando dinheiro da sua família e dinheiro que você está aportando para o benefício do país ou de um cara que estupou uma menina de cinco anos. Você está sendo mais cobrado por jogar futebol, por fazer um esporte, que essas pessoas. Então acho que não é assim. Tem que continuar a cultura anterior, o esporte. Ou você vai no cinema, ou você vai no teatro e não gostou da atuação do ator, vai tirar uma Coca-Cola para a cabeça. Não. E por que acontece no futebol? O torcedor não tem direito de xingar. O torcedor tem direito de não gostar do que está olhando e não voltar. O torcedor tem direito de ficar triste porque o time não está jogando bem. Mas o direito de xingar, o direito de bater, não tem, não. Para que não comece a acontecer algo que parece que é normal, que aconteceu com o jogo de Palmeiras, que aconteceu com o Freire. Não. Isso não é parte do esporte, não é parte do futebol. A cobrança no campo, com respeito. Você é torcedor, vai alentar o time, vai dar força para o time, o time jogou mal, vai. Tem direito. Mas acho que tem um limite. Quando eu escuto que às vezes alguns jornalistas falam para ficar bem, o torcedor tem direito? Tem direito até um limite. Até aqui. De aqui para lá está errado. Porque se não, dia da manhã, então eu como jogador vejo o estádio vazio, ah, vai começar a xingar o torcedor que não acredita na gente, que não vira dar força. Ah, seria o mesmo, não é? Hoje em dia é contra. O que o momento era bom, hoje já não é bom. Hoje o responsável, o profissional, come melhor na sua casa e passa psicologicamente melhor na sua casa. Por quê? Porque antes o futebol muda, então eu peguei as duas gerações. Hoje, antes você tinha um papo legal de 10, 12 jogadores porque não tinha tecnologia nenhuma. Então, estava junto em uma concentração, no caso pessoal, com uma rodinha de chimarrão, falando a vida. Você conhecia o companheiro, se era casado, se estava namorado, se tinha filho, se tinha problema, se tinham os pais, se os pais eram vivos ou não. Então, conhecia um monte de coisas da vida e além disso eu falava futebol, o que podia acontecer no dia domingo. Pô, olha que esse cara é bom, olha que esse cara é malandro, esse maldoso, sempre por aí vai muito forte, tem cuidado. A gente falava de tudo. Hoje, com tanta tecnologia, hoje tem você celular, tem o Playstation, tem o laptop, então todo mundo fica na sua. Então, você está no quarto como que está, você é um preço de luxo. Preço de luxo por quê? Porque está no quarto bem, está na cama boa, está com a televisão, tem boa comida, mas está fechado aí, mas não tem esse papo legal. Então, atrapalha, pessoalmente, atrapalha a cabeça, porque fica só comendo e deitado, comendo e deitado. Então, o corpo fica com a anhaca que depois transmite no campo, leva essa anhaca para o campo, porque na Europa já não se concentra quase. Ele vai no meio-dia, o dia é domingo, chega domingo, meio-dia, almorça, descansa um pouco e vai para o show. O sexo, fisicamente, depende, depende de que tipo de sexo você faz. Pô, tem todo tipo de sexo. Se você tem relação sexual com sua namorada, com sua pareja constante, tem um tipo de exigência normal. Se você tem uma relação sexual com uma pessoa que normalmente vê que é sua primeira vez, normalmente o desgaste é maior. Mas falam que se tem jogo domingo, até quinta-feira você pode fazer. Mas a verdade é que tinha um zagueiro que, além de ser muito grande e forte, que assustava ele, marcou muito bem. Que foi um holandês, canhoto, que jogou no Barcelona campeão em 98, que foi quando eu joguei lá na Coruña. O nome dele era... O cara estava aí, estava... Colou em você. Colou em mim, fazia para lá, para lá, o cara estava, estava, não deixava de antecipar. Pô, foi impressionante. Se jogou, sofri mesmo porque a frustração que quando acabou, eu falei... Pô, esse cara me engoliu, me engoliu mesmo, não deu para... Além de que eu fiz um gol, porque eu fui para outro lado e o Abelardo, que era o outro treinador, Christian Bogart. Christian Bogart. Christian Bogart, era o zagueiro. E jogava com o Abelardo, no Barcelona, aquele de Luiz Henrique, de Rivaldo, de Guardiola, que jogava o Rudi Heps, que era o goleiro holandês também. Bom, esse é o Barcelona, que era impressionante. Bom, esse é o zagueiro. Só que quando eu fiz o gol, deu azar, que a jogada foi para o outro lado. Aí ele trocou a marcação, ficou um buraco e pôs e fazia o gol. Mas enquanto eu me mexia para o lado dele, foi impressionante. A verdade é que eu não gostava da academia. Eu tinha 21 anos, mas depois desse dia, valorizei que a academia era fundamental. Aí foi que comecei a trabalhar, porque o cara abria os braços e eu ficava no meio. E não tinha como tirar ele. Como eu tenho o sonho de ser treinador, eu quero poder fazer todo tipo de faculdade ou de curso diretamente direcionado ao treinador de futebol. Poder ter qualquer, todo tipo de informação que me sirva, que me ajude. poder fazer um curso de 20 dias sobre marketing esportivo, fazer um curso sobre tática, 20 dias que tem aqui no Brasil. Eu gostaria de fazer, vou ir ao Uruguai e fazer o curso, que dura dois anos, de treinador de futebol. Vou fazer também. Tudo que sirva para melhorar, eu vou fazer para você ter a experiência e a preparação da melhor maneira para não dar boche errado. Manoel Pelegrini, um treinador que foi de Real Madrid, que hoje está no Málaga, ele foi treinador mesmo em São Lourenço. Esse é outro treinador que está na lista dos que eu acho, pessoalmente, que me ajudaram muito. E com ele, comecei a interpretar e a entender o futebol de outro jeito. O futebol, além de eu jogar, o futebol análise, o futebol entender a tática de por que faz e não faz. E a partir com ele foi que comecei a gostar dessa situação e ele também começou a falar o que eu te falei. Você tem um diferencial porque analisa isso, faz isso. Então, eu comecei também a entender que vai ser importante, não só para o meu futuro, mas para o meu dia a dia, para entender melhor a situação do jogo. Está ótimo. Muito obrigada. Ao contrário, obrigado. Eu gosto de falar futebol assim, tranquilo. Nessas matérias que são todas corridas rápidas, que você fala, mas depois, cara, como tem só um espaço pequeno, tem que juntar tudo. E o que você falou, o contenido que você falou, para o torcedor, para quem está lendo a matéria, não dá para entender ou não fica com claridade. Então, assim fica legal, porque dá para poder interpretar o que está sentindo e no momento de olhar a matéria, os caras vão poder entender melhor o que um está sentindo ou o que um está falando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri